Olá amigos do canal do Pescador Solitário, pescaria inédita de caiaque, no canal de Cabo Frio, acabou o defeso, olha o canal aí ó. Então, canal só esperando, uma galera boa aí hoje, eu, Juan, Nerte, Leite, tem um inscrito do canal também, todo mundo de caiaque, tô chegando, a galera tá lá já, eu tô chegando hein, muito peixe pro canal, evento primeiro arremesso, acabou o defeso. Olá amigos do canal do Pescador Solitário, ó, hoje a aventura é de caiaque, no fim do defeso aqui do, da lagoa de Araruama, a gente vai pescar no canal, a turma toda tá aqui ó. Aí, ar de lei, ar de lei. Juan, fala aí Juan, vai ter peixe hoje ou não? Andrezão, ó, meu amigo Claudimar aqui ó. Vamos nessa, caiaque pra tudo que é gosto, muita linha na água, isca viva, artificial, conhecido como pescaria mista. E vamos pra água, esse é o canalzão de Cabo Frio, acabou o defeso, evento primeiro arremesso, vamos ver o que que sai, só vai faltar o peixe, pra coroar essa brincadeira aqui. Pra galera que gosta de saber aí ó, Hunter, Fishing, vai cair três Hunter, três Hunter na água aqui do Juan. O maquinário aqui Thor, minha amiga Dirlei, milha náutica. Pedalzão bacana, Andrezão aqui, milha náutica né André? Milha náutica, mas sem pedal do Andrezão. E mais um ali do meu amigo Claudimar, Hunter. Lembrando galera, por menor que seja brincadeira, material de segurança tá tudo em cima. Galera aí que gosta de caiaque, sem colete, blá blá blá, isso aí é tudo blá blá blá, porque na hora do risco lá do vamos ver, quando a coisa acontece mesmo, aí os caras passam mal. Vou cortar sem material de segurança, caiaque é segurança, vamos nessa. Entrando na água, muito peixe pro canal, a gente tá esperando a turma aí. É muita ansiedade, muito peixe pro canal. Olha lá, primeira vez, é pescaria inédita, canal de Cabo Frio, Andrezão vem aqui atrás. O canal deve estar cheio, porque acabou o defeso. A água tá uma maravilha né André? Delícia, tem que cantar bom. O da Zimbom também, eu nunca fui ó. Porra, deve ter uma pedida que eu fazia, chega ali, não é velho? A gente vai ficar com a frente. Vamos lá, turma vindo ali ó. Andrezão, tá aqui do meu lado. Muito peixe hoje Andrezão? Tá vazando cara. Bom, esse é o nosso paraíso, é o que a gente gosta de fazer, turma toda vindo ali. Vai ter uma competiçãozinha, tá? Ó, o maior peixe, primeiro prêmio, segundo e terceiro prêmio, hein? E não tem prêmio nenhum, cada um vai dar um camarão aí pra presentear. É tudo brincadeira, faz parte da brincadeira. Vamos, pode ficar à vontade aí. Ô, Juan, tá passando um míssil de pedal aí, hein? Olha, vem com o Rodrigão aí, a primeira do canal. Acabou a defesa, hein? Turma toda aí ó, canal de campo frio. É só festa. O Rodrigão ali em cima. Galera pescando aí ó. Pô, acabou o defesa. A gente tá passando aqui perto da marinha ali, grande argilha aí ó. Mestre das Artificial aqui, perto dos barquinhos. Galera do caiaque tá aqui ó. Show? E agora a gente vai subir. Agora a gente vai subir pra ir lá embaixo da ponte. Aqui, você não sente a correnteza, lá sente. A turma tá aqui embaixo da ponte. A gente tá na corada aqui. Né? Pra ver aí o que que a gente já começa a tirar aqui. Depois a gente vai descer batendo. Não é? A derlei tá ali ó. Vamos ver. Muito beijo pro canal. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Tamo junto. Então amigos, começar aqui. Sisteminha do shot. Ó. Materialzinho. No caiaque a gente traz tudo preparado. Porque não dá tempo de ficar preparando nada aqui. Né? A gente já traz assim pré-montado. Tô colocando só um camarãozinho aqui pra ver. A gente tem camarão vivo e artificial. Bateu André? Camarãozinho. Daqui a pouco a maré vai começar a descer forte. Tá jogando pra lá, ele tá frente, André? Acho que tá com o vivo, né? O que é isso, André? O que é isso, André? O que é isso, André? Tamanho do moleque, hein? Olha que coisa linda. Vira ele de lado, André. Pra gente ver ele do tamanho lá, ó. Primeiro, André já tá ganhando a competição. Pegou um siri, olha lá. Tamanho do bitelo. Olha que coisa linda. Já tá ganhando a competição, hein? Ó. O que é isso aí? Olha o vermelho aí. Mostra aí. Olha lá que bacana. Olha lá que bacana, ó. Dá muito peixe pro canal. Mostra o peixe aí pra eles. Show de bola, hein? Olha o campeão já aí, ó. No artificial ou no vivo? No vivo, André, aí. Parabéns. Chega aqui perto pra ver. Aí o campeão aí, ó. Vermelho? Vermelho e ceorra, ó. Show de bola. Parabéns. Espetáculo. Canal de Cabo Frio. Galera do caiaque aí. Começou a brincadeira. O Adirley tá levando o prêmio já. Tem um carbono, hein? Esse é maior, Adirley. Então é você aí, a câmera, Adirley. É o outro, hein? Aí. Outro. Cadê, Adirley? Era o quê? Era o quê? Outro vermelho. Acabou de fugir ali no Adirley, ó. Cadê, Juan? Bota pra cima, Juan. Tá lá. Ah, moleque. Que isso aí? Vermelho, né? Cioba? Ó. Ó o vermelhão. Mostra aí, Juan, pra câmera aqui. Tá dando o Adirley. Olha lá, Juan, ó. Juan lá no cioba. É cioba, Juan? É. Achamos um ninho, hein? Aí, ó. Olha lá. Ó o Juan, olha lá. Empatou, empatou com o Adirley, hein? Não, empatou não. Ó. Começou aqui. Começou aqui. Adirley tava na frente da competição. Juan tava em segundo. Claudimar em terceiro. Agora eu vim pra briga, ó. Meu primeiro, ó. Ó o meu primeiro aí, varinha bebendo água, ó. Tem ele aí, ó. Bonitão, né? Bonitão, né? Ó. Espetáculo, né? Bom, agora eu entrei no pari. Tô onde? Tô em terceiro, né? Tô em terceiro lugar. É o vermelho. Cioba. E põe ele um pouco mais perto aqui, ó. Ó o bocão dele, ó. Bonitão, né? Bonitão. Vai pra vida, ó. Foi pra vida. O que vale é a brincadeira aqui no canal. Tô em terceiro lugar. Primeiro, segundo, terceiro. Passei Claudimar, hein? Você pegou o... Você pegou o... Quando a gente fala que esse canal é um luxo, é um luxo, ó. Agora a gente aqui vai pescar um pouquinho, ó. Só entrar aqui desse lado. Descansar um pouquinho a coluna. Os caracos que estão aqui, ó. A bola tá segurando aí. E ficando empenho aqui no canal. Ó o luxo, né? É bom que dá um descansar hoje. E aí, tá trabalhando o fundo. Tá rolando agora um ciri, ó. Aqui é assim, ó. Ó, ó o ciri, ó. Ó o cirizão aí, ó. Ó, paramos pra pegar um ciri. Aí. O que é que tá, ó? Tá lá. De ciri. Aí, André, vai aqui, ó. O peixe não tá vindo na linha, não. Mas no pulsar vem até linguada aqui, ó. Aí. Linguadinho. Na linha tá fraco. E tá batendo no pulsar. Vai pra vida. Ó, amigo. Fala como é que é bonito. A gente tava pegando aqui os ciris, ó. Enxergar é bonito, né? Algo os ciris. O que é que a gente vai fazer? Vamos... É um luxo, né? Pegar um cirizão desse aqui. Mas vai pra vida, porque... Pegar um pouquinho. Vai pra vida, hein? E agora vamos atrás do peixe de novo. A galera tá ali atrás. Vamos tentar enfrente a marinha ali, os robalos grandes. É um luxo, né? Não precisa nem remar. A marinha agora tá descendo. A galera vindo aqui, ó. Começaram. Muito roubado. Começaram a abrir a boca agora, ó. A gente veio aqui pro outro lado. Agora começou a festa deles. Vai pra vida. Muito. A gente tá com o camarão vivo. Daqui a pouco eu bato um artificial ali. É que fica um pouco cansado. Aí a gente veio pro... Pro vivo. É que fica. Agora tá batendo aqui dentro. Os caras tão pegando ali atrás, ó. Tão demais. Ó. Ó, acabei de pegar aqui de novo. Tão muito. É muito Vê como é que é bonitinho Vai pra vida logo Tem muito Foi pra vida Tá saindo muito André, Juan André tá lá do outro lado Agora tá batendo Um atrás do outro A gente já teve os dois lados do canal Vamos ver o que sai aí Tá muito robalhinho agora É no artificial No camarão vivo Acabou de bater no artificial Dá um aço Aí E ele Enfoliu o camarão todinho Ó Como é que engole o camarão André Muito robalho Vai o camarãozinho O robalho vai pra vida Ó Camarãozinho artificial Bate no vivo Bate no artificial Bate no artificial Ó Muito robalho Muito robalho Muito robalho mesmo O Juan tá pegando O Juan tá pegando o noodle shot ali É no ouvido É no artificial E tudo né Ó Ó Ó Tempo real Aqui é tempo real Andrézão É briga Bota pra cima É dublê É dublê É dublê Eita Ó É muito peixe É muito peixe Pro plástico sol Ó Ó Ó O Juan lá atrás Cadê Juan? Olha lá Juan Mostra aí Juan É muito peixe Agora no artificial Ó É toda hora É toda hora No camarãozinho Vai pra vida Roubado Ó Muito robalho Muito É toda hora É no camarão vivo No artificial Esse é o canal Esse é o canal de Cabo Frio Olá amigos do canal do Pescador Solitário Ó Acabou o defeso do canal de Cabo Frio E a gente resolveu fazer uma brincadeirinha lá Foi essa que vocês viram já uma primeira parte A segunda parte aí Veio o dobro de peixe Tá muito bom Uma resenha Uma premiação nossa aí Brincadeira Tudo brincadeira Pra comemorar aí O fim do defeso Chamamos esse evento aí De o primeiro arremesso A gente espera que Vai ter todo ano aí De caiar Quem quiser chegar É só chegar Primeira vez Pescaria inédita E depois dos abraços Vem muito peixe aí Tá Onde eu Meu amigo Juan Claudimar Adirley André Rebentamos aí no peixe Muito peixe Teve muito peixe Que a gente nem filmou Mas vem muito roubá-lo aí Abraços especiais Do canal do pescador solitário Ó Carlos E seu pai Said E seu irmão Matheus de Búzios Tá O Said Que é o pai do Carlos aí Curte sempre os meus vídeos Ele tem sempre pedido Me seguindo aí pelo Instagram Forte abraço pra vocês Meus amigos Todo o grupo Os insistentes Da pesca de Aracaju Forte abraço Meus amigos Rafael Lacerda De Garassu Pernambuco Forte abraço Meu amigo Paulinho E seu filho Mateus De Anchieta Rio de Janeiro Forte abraço Aí meus amigos Dani E sua esposa Maiara De Florianópolis Forte abraço E para terminar Marcos Vinícius De Rio Bonito Rio de Janeiro Deixe seu like Se inscrevam no canal Pra dar aquela força aí Quem se inscreve Recebe a notificação Aí do vídeo Do pescador solitário E curtam aí agora Tá Vocês devem ter visto Também os abraços Por inscritos São muitos Eu tô colocando Esses inscritos Aí no vídeo Também Depois aqui dos abraços Muito peixe Fiquem aí Que a resenha Vai valer a pena Acabou o defeso Evento primeiro Arremesso Forte abraço Fiquem com Deus E até a próxima Pescaria 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 Peguei a linha Pescaria Tirar aqui Vai pra Vita Pescaria 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 Tá roando Tá roando Artificial É muito É muito Defesigou De roubá Agora Virou festa Agora Acabou Defesa Vou pra artificial Tá saindo De tudo Toda hora tem Olha a Adirley Lá pegando Vou até virar Pra ele Olha a Adirley Mostra aí O que que tá batendo Olha lá Que bonito Adirley Mostrando O robalo dele Lá Show de bola Toda hora Tem Olha lá Agora ele no Claudemar Ali Invadiu Claudemar Na briga Lá atrás Pena que tá pequenininho Tinha que tá maior Mas é muito Romal Só Dei a cozinha No camarão Olha aí Olha Toda hora tem Toda hora sai Vamos pra vida Valeu A brincadeira De hoje Tá valendo Muito Consciência A turma aqui Tá devolvendo Todos os robalos Pequenos E é isso Vídeo novo Hoje é domingo Né Domingo o que Dia Primeiro Hoje é primeiro Hoje é domingo O dia Primeiro Do 11 Domingo É o primeiro Domingo O peixe O maldinho Atirando lá Atrás O bruto Meia hora já pra botar pra cima Chegou Feche, saiba Chegou A gente tava ali a tanto, tava ali sentindo ele Bom amigos do canal, encerrando, a resenha é essa aqui, agora é hora da galera comer A brincadeira foi boa, já rolou uns adesivos aqui, chega pra Cadilha pra fazer uma foto depois Não, agora é hora do rango, a gente vai comer porque foi muito, é cansativo, é compensador Mas a fome tá negra aqui, ó Cadê os adesivos? Cadê os adesivos? Campeão não sei nem quem foi Campeão não sei nem quem foi Ele pegou muito peixe aí, roa pegou muito Claudimar pegou o maior Acabou o defeso É, se Deus quiser a gente vai, sempre depois do defeso, manter o padrão dessa brincadeira aqui, o primeiro arremesso Ai é, bacana né